E o CRAS vem com o intuito, obviamente, de fazer dois tipos de atendimento, principalmente, na área de psicologia e na área de assistência social. Então, fica claro qual é os pilares que norteiam o governo no qual nós estamos aqui também representando. A educação, a preocupação com a educação, que é o pilar básico de uma sociedade, é através da educação que se forma o cidadão e que se dá oportunidade para que ele possa ter uma vida melhor no breve futuro. E o prefeito Luciano tem trabalhado com isso, principalmente no sentido, através da Secretaria de Educação, da Secretaria de Inaí, reformando escolas e dando uma estrutura melhor para a nossa cidade. Outro pilar é esse aqui, que é a assistência social, que inclusive também é uma orientação do governo federal, para que se trabalhe as questões sociais, que se faça um acompanhamento mais de pé, por conta da necessidade que se encontram as famílias de nossa região. E aqui não foge muito essa realidade. Por isso, eu só quero parabenizar por mais essa ação de governo em implantar um CRAS aqui em nossa cidade, no bairro Marimar, mais especificamente, e dizer que esse é só um dos primeiros passos que o governo, representado pelo prefeito Luciano, está dando aqui em nossa cidade. Ainda vão vir muitas outras ações que, com toda certeza, vão fazer a diferença para a nossa população e vão criar e dar uma oportunidade para que Timon seja vista com bons olhos e que a população possa, sim, ter orgulho e ter uma identidade de dizer que eu sou timonense, eu moro aqui e eu luto por essa cidade. Então, prefeito, meus parabéns mais uma vez e que Deus abençoe a cada um de vocês. E quem ganha não é só o bairro Marimar, quem ganha é toda uma sociedade que vive nessa redondeza. Boa Vista, enfim, loteamento Boa Vista, enfim, todas aquelas pessoas, Pedro Ceará, todos aqueles que realmente antes não tinham um atendimento e agora vão ter um atendimento específico para cuidar de suas famílias, que é a base de uma...